Boa noite, Mancini. Primeira pergunta do Emerson Romano da Rádio Tachá e também do Vitor Moreira, da TV Alterosa. O time foi guerreiro, lutou, mas o apito tirou a vitória do América. Você considera que o árbitro foi um adversário com o América na partida de hoje? Boa noite a todos. Olha, é difícil a gente falar sobre isso, porque acaba soando como desculpa. Eu prefiro falar que o América fez um grande jogo hoje. Foi um time extremamente competitivo, que brigou, que foi organizado, que teve equilíbrio de jogo. Não deixou uma equipe muito boa em termos táticos e técnicos jogar. Fez um a zero, fez o segundo gol, foi anulado, num lance óbvio que de onde eu estava eu não posso afirmar, né? Se foi mão do Ruscha ou não. Aí na sequência teve o lance do gol do Internacional, onde o atleta, esse lance eu vi depois do jogo. O atleta do Inter toca a mão na bola, é um lance de interpretação, mas é óbvio que não tem como deixar de falar que o árbitro foi determinante no jogo, né? As decisões dele, de uma forma ou de outra, acabou sendo determinante na partida. Vamos olhar pra frente, eu acho que ficar falando aqui sobre isso seria a gente desviar talvez o foco. Todos nós aqui ficamos muito chateados com tudo aquilo que foi visto dentro de campo, mas vamos seguir em frente. Acho que o América tem futebol pra jogar da forma como jogou hoje e buscar suas vitórias. Pergunta do Lucas Bretas do Supresportes, o América foi bastante competitivo, consistente defensivamente na maior parte do tempo, mas sofreu empate em um dos raros momentos que cedeu espaços por dentro. Na sua avaliação, o que é que faltou pra equipe pra conservar essa vitória? Eu acho que faltou um pouquinho de atenção na parte defensiva, porque foi um lance onde a bola era nossa e nós acabamos entregando ao Inter e aí na sequência acabou saindo o gol. Mas o time teve, ao longo dos 90 ou dos 95 minutos, uma excelente participação. Nós temos que exaltar não só a luta dos jogadores, mas a entrega de todos eles em termos de concentração, de organização. Até porque do jogo da juventude pra hoje a gente não teve muito tempo de treinamento. O que teve foram na base da conversa, daquilo que poderia acontecer, daquilo que a gente esperava como estratégia de jogo e ela foi bem executada em campo. Então os atletas estão de parabéns. Infelizmente a gente não teve a vitória que era o nosso objetivo, mas o time já evoluiu muito de quinta-feira pra cá. Pergunta do Marcelo Amorim, da Rádio Novo Tempo e do canal Resenha Esportiva. O cansaço foi um dos fatores que não permitiram que o América pudesse manter a vantagem no segundo tempo? Eu acho que não. O cansaço é óbvio que no final da partida ele acabou, de certa forma, atingindo as duas equipes. Eu também vi o Inter um pouco cansado após a marcação do seu gol. Eu acho que ali é muito mais fruto do empenho que foi empregado na partida. E naturalmente no final do jogo você tem alguns atletas desnivelados fisicamente, alguns foram substituídos, outros não. Então é natural. Mas também nós enfrentamos uma boa equipe. A gente não pode deixar de enxergar isso. Um time que também brigou, que na maior parte do jogo foi inferior ao América, na minha visão, mas que tem uma boa equipe, com bons jogadores. Então por isso a dificuldade. Nós até tivemos uma ou outra chance pra ampliar o marcador. Infelizmente nós acabamos não marcando. Mas eu acho que nós hoje vimos que estamos no caminho certo. É importante quando você sai de campo com essa certeza de que todo mundo está entendendo aquilo que está sendo pedido, porque o América tem a necessidade de somar vitórias pra sair de lá de baixo. Pergunta da Giovanna Oliveira, da Rádio Inconfidência. Mancini, no final do jogo o Edenilson foi pro gol, mas mesmo assim o América não conseguiu fazer o segundo gol. O que foi possível pedir pros atletas naquele momento da paralisação? Então, foi um lance um pouco diferente, né? De repente o goleiro do Inter, Daniel, acabou saindo, o Edenilson teve que ir pro gol. E ali nós tínhamos cinco minutos. Então por mais que todos nós soubéssemos que o mais importante era a gente finalizar ou jogar a bola dentro da área, a gente fez isso de uma maneira desordenada, né? Nós tínhamos até, ou tivemos, dois escanteios que não foram bem batidos, né? E ninguém teve a oportunidade de arriscar um chute fora da área. Então, naquele momento, além do cansaço, você brigava contra o relógio. Então tudo, e tem o Inter também tentando se defender. Então tudo que você faz de forma desordenada, você tem uma chance muito pequena de ter êxito. Naquele momento a gente tinha que ter o time estruturado, jogando, a gente até tava tentando pedir isso aos atletas, mas a emoção de buscar uma vitória fez com que a gente desperdiçasse alguns lances interessantes. Pra fechar, Mancini, pergunta do Igor Varejano, do Esporte News Mundo. Novamente você realizou algumas mudanças no time em comparação à última partida, mas um de seus jogadores que foram mantidos apresentou um bom desempenho, tanto quinta quanto hoje, que foi o Juninho Valoura. O que você pode falar sobre a importância dele nesse esquema e nas ideias de jogo que você pretende implantar na sequência da competição? Então, é importante a gente falar sobre isso, porque eu tô em busca do time ideal, né? O time ideal de hoje talvez não seja o mesmo daqui a um mês ou dois meses. A gente tem que entender isso. Eu tenho tentado achar a melhor formação e pra isso eu tiro de base aquilo que eu já conheço de todos os atletas e dos dois últimos jogos, que foram os jogos que eu fiz no comando. Então, óbvio que um ou outro atleta acabou saindo do time, mas não quer dizer que eles estejam fora dos planos, não. Muito pelo contrário, acho que nesse momento a gente tem que passar muita confiança pra eles e eu procurei fazer isso de quinta-feira pra cá e já vi uma grande mudança. Eu acho que essa mudança que o torcedor do América espera é exatamente isso, é que a equipe se entregue em campo. Então, hoje teve muita entrega. Acho até que por essa entrega a gente fez um futebol melhor. Daqui a pouco a gente vai ter essa entrega com futebol melhor ainda e dessa forma a gente vai seguir. Especificamente sobre o Juninho, é um atleta que tem um domínio muito grande do espaço onde joga. O Juninho tem a capacidade não só do chute frontal, de batidas de falta e escanteio, mas de organizar bem a equipe, fazendo com que a equipe saia de trás com a bola dominada. Certamente em outros jogos a gente vai ter outros destaques, porque o mais importante é a gente pensar de forma coletiva, mas nesses dois últimos jogos aí o Juninho teve uma ótima participação.